Ontem nós tivemos um atentado grave contra a democracia, tá? Vindo diretamente de um presidente da república. De quem que eu tô falando? Do Bolsonaro? Não. Eu tô falando do Lula. O Lula falou uma coisa que a gente tá tão acostumado a ouvir que a gente esquece da gravidade disso, né? Principalmente agora que ele é um presidente. É tipo quando alguém fica te xingando, né? De fascista, disso, de aquilo. Você tá tão acostumado com isso que você nem entende. Aliás, não é que você não entende, você esquece o quão grave é isso. Alguém te chamar de fascista, sabe? E é isso que aconteceu. O Lula, ele disse que o impeachment foi um golpe. E o Michel Temer é um golpista. E o Temer respondeu, nós vamos ver aqui. Você fala, pô, turma, eu já ouvi isso tantas vezes. Já tô acostumado. Só que isso é absolutamente grave, principalmente agora que ele é um presidente da república. Um militante fala isso, um cara de um partido fala isso, um deputado fala isso, até vá lá. Mas o presidente da república, isso gera imensas consequências. E eu vou mostrar aqui pra você. Então, esse vídeo aqui, eu vou dividir ele em três partes de novo. Primeiro, eu vou falar do impeachment em si. Se alguém chega pra você hoje e fala, impeachment foi golpe, você sabe com segurança falar que aquela pessoa tá falando uma besteira quando diz que o impeachment foi um golpe? Você tem segurança dos seus argumentos? Então, nós vamos novamente relembrar e esclarecer exatamente como foi o processo de impeachment. Número dois, a hipocrisia do PT e da imprensa que tá passando pano pra isso. Vou mostrar. E número três, a consequência disso pro país. Tá bom? Então, vamos lá. Aliás, antes, dê o like no vídeo. É importante você deixar o like agora, tá? É muito importante que você faça isso. Se inscreve no canal aí, liga o sininho. E se esse vídeo está aparecendo no Facebook, compartilhe. Falou? Aliás, um outro recado. O congresso do MBL, que é um congresso virtual e gratuito, que é o congresso pra gente reconstruir a direita, já conta com mais de 10 mil inscritos. Eu fiz um vídeo a primeira vez, já tem mais de mil. Aí os caras falam, não, não, tem mais de 3 mil. Fui no outro, tem mais de 3 mil. Você fala, não, não, já tem mais de 7 mil. Hoje eu estou falando que tem mais de 10 mil. Com certeza deve ter muito mais do que isso, tá? Mas participe. O link vai estar aqui no comentário fixado. Não deixe de participar, tá bom? Vai ter um monte de gente lá, um monte de gente que realmente quer reconstruir uma direita verdadeira aqui no Brasil. Beleza? Conto com você lá. Vamos lá. Número um, impeachment. Primeiro lugar, o que é um golpe de Estado? Eu já falei várias vezes aqui que um golpe de Estado é a quebra da ordem constitucional. Então, vamos lá. Básico do básico. Você tem um determinado território delimitado, aquilo é um país. Dentro daquele território, você tem as regras daquele país que vem da Constituição. A Constituição é a regra da regra. São as regras das regras, tá? Um golpe de Estado é quando algo fere essa Constituição. E, geralmente, um golpe é dado pelo poder executivo. Numa república, você tem a tripartição de poder executivo, legislativo e judiciário. Quem tem as armas? Quem tem o cano do fuzil na mão? É o executivo. Normalmente, o executivo dá golpe. E aí, você sim tem um golpe, você tem uma ditadura, etc. Houve isso no Brasil? Não, não houve isso no Brasil em 2016. Só por isso, só por este motivo, você já pode dizer, não teve golpe nenhum. Pra começar. Mas vamos além. O que aconteceu com a Dilma? A Dilma, como presidente, ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. São as tais das pedaladas e mais a maquiagem. Porque muita gente fala, ah, uma pedalada? Todo presidente pedala. O que é pedalada? Imagina que eu devo um dinheiro pra você, de forma grosseira aqui. Aí eu não consigo pagar, tenho que te pagar hoje. Você fala, putz, meu, eu tô sem grana. Posso pagar semana que vem, mês que vem? Pode, isso é uma pedalada, certo? Além do valor da Dilma ser estrondosamente maior do que o dos outros, ela fez um outro negócio chamado maquiagem, que é basicamente o seguinte. Ô meu, eu não consigo te pagar hoje. Posso te pagar semana que vem? Pode. Aí eu chego pras pessoas que me emprestam dinheiro também. Então, eu já paguei ele, viu? Aquela conta lá já tá paga. Isso é a maquiagem. De forma grosseira. É basicamente o que aconteceu com as lojas americanas. Chegou o CEO lá, falou, deixa eu ver aqui as contas com os fornecedores. Ué, mas e essa aqui? E essa aqui que não tava? Ué, peraí, meu. E aí o cara descobriu um rumo. É basicamente isso que a Dilma fez. Quem julga se isso é crime, se não é, se ela tem que sair ou se ela não tem que sair? Quem julga? Quem é o juiz disso pra dizer se ela cometeu ou não o crime de responsabilidade fiscal? É a sociedade através dos seus representantes, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, a Constituição prevê que o impeachment é um processo essencialmente político. Ele não é estritamente técnico, não é um juiz, né? Não é alguém com mérito tecnicista analisando exatamente tecnicamente o que é. Não, não, não. É um processo político. Isso leva em conta a credibilidade do presidente perante a sociedade, os ânimos da sociedade naquele momento. Isso já está previsto. E como que foi feito o rito do processo? Exatamente como a Constituição manda. Então, a Câmara aprovou, o Senado aprovou e o STF supervisionou tudo, tá? Teve uma partezinha que foi golpe? Teve. E eu vou te falar a partezinha que foi golpe. A Constituição diz que quando um presidente é impeachment, ele tem de perder os seus direitos políticos por oito anos. O Ricardo Lewandowski, presidente do STF na ocasião, simplesmente nos 45 do segundo tempo, falou, não, 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 vamos fazer diferente. Vamos votar o impeachment numa votação e a perda dos direitos políticos em outro. E os direitos políticos da Dilma foram preservadas, ao contrário do que a Constituição mandava, tá? Ela se candidatou ao Senado e perdeu, por Minas Gerais, e perdeu, beleza? Põe isso na tua cabeça. Fechou o argumento impeachment? Agora você tem completa segurança para defender que impeachment não foi golpe coisa nenhuma? Vamos então para a hipocrisia do PT. O que que aconteceu? Vamos lá. O Lula foi lá visitar o nosso amigo uruguaio, Pepe Mujica, o presidente legalzinho que anda de fusco aqui, ó. A mesma tática da esquerda populista do Brasil. Não tem o Celtinha do Boulos? Lá tem o Fusquinha do Pepe, né? É a mesma coisa. O cara anda de fusquinha, ah, que humildão, aham. O Boulos é do povo, é do pai dos pobres, é o relógio de 80 pau, 6 contos numa suíte, enfim, tudo aquilo que você já está cansado de saber. Chegou lá e ele falou, o Michel Temer é um golpista. O que que o Temer fez? O que que ele fez logo de cara? Ele respondeu. E a resposta dele foi, assim, maravilhosa, cara. Ele postou isso aqui até no Instagram dele, tá? É uma foto, parece uma foto pixelada, mal feita. E eu já, já começou bem. O que que é a foto? A foto foi tirada na posse do Alexandre de Moraes em outubro de 2022. Isso aqui é o Alexandre de Moraes tomando posse do, como presidente do TSE. E aqui, o Lula sentou do lado do Temer na ocasião e tiraram uma foto. E aí, cara, o Temer, o Lula chegou pro Temer e falou o seguinte. Michel, você ainda tem aquele uísque gostoso lá na sua casa? Aí o Temer falou, claro. E a garrafa segue no mesmo lugar. O que que acontecia, amigão? Era campanha, né? Ele criou apoio do MDB, o Temer é amigão. E o uísque, o Temer, como é que tá? Ganhou a eleição, já tá chutando os aliados. Aí o Temer foi lá e fez uma resposta, né? Cadê a resposta do Temer? Eu vou ler aqui porque a resposta dele foi maravilhosa. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista pra quem infringe a Constituição. Sobre ele ter dito que destruir as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo, é verdade. Essa parte é muito boa. destruir um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%. Inflação de dois dígitos para 2,75%. Juros de 14,25% para 6,5%. Queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8% graças à reforma trabalhista. Recuperação da Petrobras e demais estatais graças à lei das estatais. destruir a Bolsa de Valores que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos. Cometi a destruição de elevar o recorde na produção de grãos, nas exportações e na balança comercial. Como se vê, com a nossa chegada ao governo, o Brasil não sofreu um golpe institucional. Foi, sim, vítima de um golpe de sorte. Recomendo ao presidente Lula que governe olhando para frente e defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz. Meu irmão, dava para pôr aqueles áudios, né? Tipo, cavalo. Meu, maravilhosa a resposta dele. E é verdade, meu irmão. A real é que o Temer foi um excelente presidente, falou? Ele, cara, isso que ele falou, passou a PEC do teto, passou a reforma trabalhista, passou a reforma do ensino médio, diminuiu juros, desemprego, inflação, dólar, aumentou balança comercial. Quase passou a reforma da Previdência, que inclusive o Bolsonaro na época era contra, é sempre bom lembrar, tá? E o Lula fazendo isso, o que ele está fazendo? Ele está afrontando as instituições, amigo. Ele está diretamente afrontando o Congresso, o Senado, o STF e a própria base do governo. Porque o Temer, ele é presidente de honra do MDB, que é um partido gigante aqui do Brasil, que faz parte do governo Lula. O MDB tem três ministérios no governo Lula. O cara já começa o ano afrontando a própria base, cara. E isso até mostra um pouco de burrice da parte dele. Um pouco de burrice do jogo político dele. E a hipocrisia do petismo, de uma forma geral, se extrapola, e eu vou escolher essa pessoa de propósito, para a imprensa que se diz isenta. Tem veículos de imprensa, tem alguns jornalistas que não são isentos. São aqueles que são meus. Sou jornalista militante. Desses, eu espero que passem pano. Agora, tem muito jornalista que se diz defensor da democracia, não, a frente é ampla, não, o amor venceu, e tal, 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 que o Lula afronta a democracia, tá? E eles não falam nada. Eu vou pegar essa figura de propósito, vou pegar a Vera Magalhães. Olha a Vera Magalhães aqui, ó, no Twitter dela aqui, ó. Falando aqui de Alexandre Moraes, Lennon e David Bowie. Aqui, Brasília, homenageando com frio, tá? Falando aqui da entrevista dela com a Marina Silva. Aí, ontem, aqui, uma postagem do Gil Ancelotti, não falou nada disso, cara. Não falou nada disso. E aí, a gente chega nas consequências desse discurso. As consequências desse discurso. Consequência número um, tá? Nós temos um presidente que, quando ele golpeia as instituições, quando ele golpeia um ex-presidente, em primeiro lugar, ele gera uma instabilidade política. Porque o MDB fala, meu, o presidente da república, que deu três ministérios para o nosso partido, não porque ele é bonzinho, porque ele precisa do partido, tá atacando o nosso presidente de honra, sabe? Que coisa idiota. Número dois, ele gera uma imagem perante o mundo horrorosa. Porque, assim, imagina o seguinte, olha a insegurança jurídica de quem olha para o Brasil. Beleza, o PT sofre o impeachment. Daí, a Dilma sai. Daí, o Lula é preso. Daí, o Lula é solto. Daí, o Lula pode disputar a eleição. Daí, o Lula ganha a eleição. Daí, ele fala que o impeachment foi golpe e ataca o ex-presidente. Cara, como é que eu vou investir nesse país? Isso é horrível. E número três, que é o que ver as magalhães da vida dizem tanto se importar. E eu não quero vir aqui, ficar fazendo ataque gratuito, a vera, a imprensa de querer lacrar e imitar pra cima. Não é isso. Estou falando de uma boa. Você acha que isso não alimenta o nosso contra eles? Eu vou mostrar uma postagem que fizeram hoje sobre mim, numa página relativamente grande, tá? Isso aqui, eu já vi em três lugares, mas eu vou mostrar especificamente desse Instagram. Verdades Quase Secretas. Este nós contra eles do Lula, esse aceno a discurso ideológico, a discurso de guerra, tá? Dá base pra esse tipo de coisa. Olha o que fizeram aqui, ó. Deus, pátria, família, estupro, homicídio e prisão. Aí os caras colocam o seguinte. Colocam o Daniel Alves, que tá sendo acusado, né? De estupro. Colocam aqui o Guilherme de Pado, aqui. Que assassinou a sua amante, ou suposta amante. O goleiro Bruno, que assassinou uma mulher grávida. O Gabriel Monteiro, que tá preso por ter cometido crimes. E acho que é o Robinho aqui, né? O Robinho que também cometeu crimes. E eu aqui. Não, você me comparar com assassino e estuprador. Isso aqui é ou não é consequência de discurso acirrado ideológico de nós contra eles. Que perde completamente razão. Então, cara, quando ver as magalhães da vida vem me dizer que defendem a democracia, que são contra a polarização, que não gostam de extremismos, quando passam pano ou fingem não ver este tipo de afronta do próprio presidente da república, vocês estão alimentando isso aqui. E isso aqui também alimenta o outro lado. As fake news de WhatsApp, que adoram uma mediazinha golpista, uma globo lixo, uma perda de credibilidade de jornalistas credenciados. Então, vocês, vocês, são muito hipócritas. Porque vocês são a base que alimentam esse tipo de coisa. Vocês estão fazendo isso. Ontem, vocês fizeram isso ontem. Quarta-feira, feriado, a aniversidade de São Paulo. Vocês fizeram isso. Vocês fizeram isso. Vocês fingiram que não viram um ataque à democracia do PT que tem como consequência direta esse tipo de acirramento e absurdo. Entendeu? É isso. O vídeo de hoje é isso. Nunca se esqueçam que a militância asquerosa e extremista da esquerda é exatamente igual o bolsonarismo mais acirrado e mais golpista. Um abraço. Vamos questionar tudo.